Vocês vivem perguntando pra mim como que eu faço esses destaques assim, coloridinhos, de um de cada cor. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu realmente faço isso. Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cadu Guerra e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um aplicativo que chama Foco. Sim, ele é um foco e ele é muito focado no Instagram. Ele traz muitas, muitas coisas. Pra você aplicar no seu Insta, você pode fazer capas de destaque, pode fazer stories, pode fazer coisas por feed. O Foco Design tá disponível pra Android e pra iOS e o melhor de tudo, gratuitamente, sim. Que é melhor que isso? Não tem, entendeu? Não tem. Esse aplicativo, gente, ele tem muitos templates, muitas artes pré-programadas pra só você aplicar a sua arte pessoal, digamos assim. A sua foto, a sua animação, o seu texto e ele é muito, muito bom. O app que a gente vai falar hoje é o Foco. Esse aplicativo aí, lindo. Abrindo aqui o Foco, a gente já tem opções como editor de foto, editor de vídeo e colagem. A gente também tem layouts e templates pra você colocar aí nas suas fotos do Instagram. A função que eu mais gosto dele eu vou deixar pro final, mas eu vou começar a mostrar o aplicativo parte por parte, porque ele tem muitas funções muito incríveis. Vamos começar aqui. Se você descer aqui todas as páginas, você vai encontrar vários tipos de montagens, de templates prontos só pra você substituir por suas próprias artes, né? Então eu vou vir aqui em ver tudo. E aí, por exemplo, você pode pegar esse template, clicar em editar, a gente clica aqui nessa imagem e troca a imagem. Então eu vou colocar uma imagem minha, coloquei aqui uma foto minha e eu posso escrever o que eu quiser aqui nesse texto. Deixei assim mesmo e você pode fazer qualquer montagem aí no seu celular. Fica muito legal e quando você terminar a sua personalização e mudança, é só você vir em salvar. Você também pode mudar a cor do fundo. Então é só você tocar aqui na cor do fundo, vir aqui em color e colocar a cor que você quiser. E pronto! Você pode fazer da forma que você realmente quiser. Tá bom, Cacá, mas agora eu quero saber como eu faço stories bonitos, assim, animados com esse aplicativo. É muito fácil também. Só você vir aqui em animated stories, clica aqui em ver tudo. E aqui, gente, você consegue escolher qualquer um desses templates muito bonitos. Deixa o stories muito mais elaborado, muito mais bonito. Então, sei lá, se você é uma loja ou você é blogueira de moda, ou simplesmente quer fazer um stories bonito, esse aplicativo vai te ajudar muito a fazer stories assim mais bonitos. Principalmente se você for viajar, tem várias fotos para postar igual, eu acho que é uma ótima ideia você fazer aqui um templatezinho bem bonitinho para você repostar essas fotos. Ó, eu escolhi esse template aqui, vou clicar em editar. E aqui, gente, são três imagens, tá vendo? Ele vai passar entre as três imagens. E aí você consegue editar cada uma dessas. Então eu vou clicar aqui nessa foto desse senhor, vou colocar uma foto minha, vou colocar da capinha, só para mostrar mesmo, gente, só para exemplificar. A gente pode mudar também esse nome, então eu vou colocar... Aqui no segundo eu vou colocar, sei lá, pode ser outra foto de capinha. Depois que você editou, mudou aqui com suas fotos e com seus textos, é só você clicar em exportar. Quando estiver pronto, você pode compartilhar no WhatsApp, Facebook ou Instagram, ou você também pode só salvar na sua galeria e ficou assim. É óbvio que você também pode colocar música, eu não coloquei música. E, sinceramente, fica muito, muito legal. E sempre me perguntam como fazer aqueles destaques, a capa de destaque, ficar igual o meu, ou ficar com os iconezinhos. E eu vou mostrar para você agora como você pode fazer isso usando esse aplicativo. Vocês vivem perguntando para mim como que eu faço esses destaques assim, coloridinhos, de um de cada cor. E eu sempre falo, gente, assim, assim, assado. Então hoje eu vou mostrar para vocês como eu realmente faço isso. E é tudo por esse aplicativo que chama Foco. Quando você entra no aplicativo, já tem essa parte aqui de highlights recomendados. Se você clicar aqui em ver mais, você vai ver uma carrada de highlights, de capa de destaque, que você pode usar e que você vai gostar muito, sinceramente. Se você for um Instagram muito fofinho, você pode usar esses highlights aqui, que eu acho muito bonitinho, acho muito fofo mesmo. Olha que fofura. Lindos! E esse daqui com certeza é um dos meus favoritos. Eu provavelmente um dia ainda vou usá-los lá no meu perfil. Muito, muito lindos! E tem várias opções aqui para você usar. Tem até de emoji, ó. Tem muita coisa real aqui. Aqui dentro da parte de highlights, você vai vir aqui em art. E descendo aqui, ó, você tem essa parte de pura cor. Então pura cor nessa paleta de cores, pura cor nessa paleta de cores, pura cor nessa paleta, nessa outra, nessa outra, nessa outra, nessa outra. Enfim, deu para você entender, né? E aí o que eu faço? Eu entro dentro de cada uma dessas paletas que eu goste. Então, por exemplo, eu gostei muito dessa, que é esse verdinho aqui. Clico nele. E vai carregar uma imagem normal. E para todos os highlights vai acontecer a mesma coisa. É só você vir aqui em salvar. Pronto, salvou na sua galeria. Aí você vai lá no seu Insta. Por exemplo, vamos trocar esse aqui, que é de All Papers. Você vem aqui nos três pontinhos, ó, e vem em Editar Destaque. Aqui você vem em Editar Capa. Clica nessa fotinho aqui, ó, que você vai direto para a sua galeria. E pronto, você escolhe a foto que você quer. Então você pode colocar uma foto tua mesmo. Ou realmente colocar a foto que você baixou lá. Coloca em salvar. Concluir. Concluído. E pronto. Os meus destaques estão atualizados. Não fica muito lindo, gente? Eu, sinceramente, é a melhor função na minha mera humilde opinião. E dá para fazer muita coisa com foco. Hoje em dia, o foco é o único aplicativo de stories, de Instagram, que eu uso, assim, para fazer artes. E ele é muito, muito legal. Te recomendo demais. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Porque eu amo muito esse aplicativo. Vamos fazer campanha dele, tá, gente? Porque ele é bom mesmo. Amigos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente foi um compilado aí de coisas incríveis que eu acho desse aplicativo. Um big beijo para vocês, meus amigos. Até amanhã. E fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.